Fotos, aplicativos de banco, documentos, anotações importantes, agenda. Tudo reunido em um único aparelho, o celular. Grande parte das pessoas utiliza inúmeras funções do telefone móvel, além das ligações. Difícil é ver alguém que não use. Por isso, o mercado de compra e venda desses aparelhos é movimentado. E o número de furtos e roubos também é grande. Este jovem, que prefere não se identificar, passou pelo trauma de ter o celular levado por bandidos por três vezes. A primeira vez eu estava chegando da igreja, quase na porta da minha casa. Dois homens em uma moto me abordaram, sacaram uma arma e mandaram entregar o celular, me ameaçando. O segundo estava no centro da cidade, no terminal da Beira-Rim de ônibus. E outra pessoa chegou e me abordou com uma faca, pedindo para eu entregar relógio, celular, tudo. E a terceira vez foi quando eu fui jogar bola aqui na praça, na praça perto da minha casa aqui. E tive o celular furtado. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que em toda a região norte do estado do Rio, o número de roubos diminuiu. Em 2018, foram 727 ocorrências. No ano seguinte, 708 registros. Entre os meses de janeiro e abril de 2019, 299 roubos foram registrados. No mesmo período de 2020, o número contabilizado foi de 151 aparelhos. Uma redução de 49,5% se comparado aos mesmos meses do ano anterior. Um dos motivos para a redução considerável no número de ocorrências é a menor circulação de pessoas nas ruas devido à pandemia do novo coronavírus. Mas esta também pode ser a condição ideal para a ação dos criminosos. As ruas mais vazias, locais erros, sempre são cenários para os criminosos praticarem qualquer tipo de delito. Principalmente o roubo de aparelho celular. Pela facilidade que tem de você pegar o celular rápido e ele sair, então é um roubo muito comum. Quem tem o celular roubado deve seguir alguns procedimentos. O primeiro passo é proceder até a delegacia de polícia para fazer o registro de ocorrência e imediatamente cancelar o MEI do celular. O que é o MEI? É o CPF do celular, que aí ele torna o criminoso maior dificuldade de passar aquele celular e fazer que as pessoas que viram serial, mexem de forma irregular no celular, ela tenha essa facilidade que o celular está pronto para o uso para terceiros. Para este sociólogo, uma mudança cultural é necessária na sociedade, pois o roubo é seguido da venda do produto e o comércio só é realizado porque existem compradores. Infelizmente, as pessoas fazem qualquer coisa pelo individualismo, pelo consumismo que a gente vive, as pessoas fazem qualquer coisa para ter um celular, inclusive comprá-lo roubado. Isso é ruim, mas na medida que a gente vive uma sociedade individualista, consumista, em que as autoridades também não dão exemplo, a população acaba aceitando qualquer coisa para ter um celular melhor. A gente fica com aquele trauma, né? Cada vez é um aprendizado diferente, cada vez é uma situação diferente que a gente precisa levar para a nossa vida e tomar cuidado para que não venha a ocorrer outras vezes, porque eu acho que ninguém gosta de ser assaltado, ninguém gosta de ser furtado, roubado. Então, dá revolta porque a gente trabalha, a gente luta, a gente briga para conquistar o que a gente tem e vem uma pessoa, em poucos minutos, poucos segundos de uma ação, acaba levando o que a gente conquistou.